Uma festa. De volta no estúdio. Liberada parcialmente a retomada da demolição do prédio Galeria 15 de Novembro, conhecido como Esqueletão, no centro de Porto Alegre. A obra estava embargada por terem sido identificadas irregularidades nas condições de trabalho. De acordo com a empresa responsável, a demolição havia parado na primeira etapa, que consistia na implementação das medidas preventivas de proteção. O Ministério do Trabalho pediu que fosse instalado um elevador de cremalheira para o transporte vertical de trabalhadores e de materiais, além de medidas de proteção coletiva nos locais com risco de queda. A Prefeitura projeta que a empresa responsável pelo serviço vai recomeçar os trabalhos nos próximos dias pela parte inferior externa.